Algo que a maioria das pessoas novas hoje em dia tem, e ainda mais comuns em otakus, é a famosa insônia. Aquela merda de noite que você nunca consegue dormir. E eu falo isso por experiência própria, hein? E se você nunca ficou assim, então você não é o verdadeiro otaku. Ou não, alguns otakus conseguem dormir, né? Por que eu tô falando isso? Obviamente porque o prota de hoje tem insônia. E por conta dessa insônia, mas ele acaba virando comida de uma vampira top. Mas calma lá que eu vou explicar melhor a situação. O anime começa com o prota saindo de fininho de casa no meio da madrugada. Isso porque ele tá com insônia e não consegue dormir de jeito nenhum. A princípio parece que a insônia começou após ele ter recusado o pedido de namoro de uma colega de classe. Por não saber lidar com isso. No caso, acho que ela deveria ter ficado com insônia e não ele, mas tudo tranquilo. E assim que ele sai na rua, já percebe a liberdade em que a noite pode te oferecer. E se sente super bem. Até parei em um parquinho pra se divertir. Puta merda, isso é muito bom! Fuder, não gosto mais da noite também. Ele continua andando por aí, procurando no celular uma forma de conseguir dormir. Onde todo mundo só fica falando sobre o famoso corote. Sim, todo mundo fica falando que beber dá sono. E bem, nesse momento ele se esbarra de frente com uma máquina de bebidas. E o modo capetinha faz a cabeça dele. Vou apertar, eu vou apertar, eu vou apertar. Ah, você tá comprando corote? Gostosinho, hein? Orra! Dá um gole aí, companheiro! E como ele é menor de idade, não poderia estar comprando bebida. Por isso ele tenta meter o louco falando que não é dele e tenta sair de lá. Mas ela segura ele. Falando que não vai chamar os coxas e que sabe que ele só não tá conseguindo dormir. A menina e o prota simplesmente saem pela cidade e ela diz que vai ajudar ele. Meio suspeito de uma pessoa desconhecida no meio da madrugada, mas tranquilo. Até que ele chegou em um ponto de ônibus, onde tinha três bêbados dormindo. Ah, ah! Dá um ligue, mano! Bom dia, velhote! É? Repiu bastante? É? Chutei o balde. Agora vai! Manda pra nós! E por incrível que pareça, depois o prota pergunta pra ela se ela conhecia os caras. Mas não, ela não tinha ideia de quem eram. E fez isso só pra mostrar a liberdade da noite pra ele. Onde ele pode liberar todas as suas inibições. E na hora que ela fala isso, ele já volta correndo. Ela acha que ele tá voltando pra casa, mas na realidade não. Ele volta até aqueles velhos e... Tiozão! Hã? Yeah! Oh, yeah! Ah! E depois disso, eles dois continuam andando. Até que ela fala pra eles irem até a casa dela. E o prota vai, sem obsessões. Quando eles chegam lá, ela já tira a blusa e fala pra eles dormirem. E o prota já fica como? Ah, você vai fazer coisas safadas comigo. Ah, nada disso. Apenas um cara e uma moça dormindo juntos. Isso já é safadeza! Desculpa, mas eu tenho que ir embora! Calma aí, pô! Que pressa é essa? Tá tudo bem, não vou fazer nada. Vai ser só a pontinha. A pontinha? Hihihihi! Só que aí ela convence ele, falando que ele vai dormir melhor do que nunca. E vai acordar a zero bala. Só que enquanto ele tenta dormir, ela simplesmente fica estática de olho nele. Então mesmo não conseguindo dormir ainda, ele decide fingir que está dormindo. Ela pergunta várias vezes pra ele se ele tá dormindo e ele não responde. E é aí que a mina dá a doida, mete um sorriso e começa a se aproximar, falando que não consegue mais aguentar e simplesmente cai de boca no pescoço dele. E quando acaba, ainda fica toda feliz, porque o gosto do sangue dele é extremamente bom. Ela só não esperava que ele tava, na verdade, acordado. Ele liga a luz e... Sangue? Meu sangue? Foi um mosquito gigante que apareceu aqui. Ah, um mosquito. Tem um tapão na jaca dele. Entendi. Um tapão na jaca. Não convenceu, né? Nem um pouco. Tem sangue na sua boca. Aí fudeu mesmo, né? E o Prota já é direto, perguntando se ela é uma vampira. E ela nem tenta mais esconder também, dizendo que sim, é uma vampira. Isso significa que agora que você me mordeu, eu sou um vampiro também. Não, isso não. É? Mas que porcaria, hein? Ele tava confundindo, achando que só beber o sangue já faria ele virar vampiro também. Mas na realidade, não. Ela tava só se alimentando mesmo. Porém, existe uma forma de fazer o humano virar vampiro. E o Prota fica todo interessado nisso. E mesmo não querendo explicar, ela fala como. Pra um humano virar vampiro, ele precisa se apaixonar por um vampiro. Rapaz. Ah. Ah. Entendi. Se apaixonar, né? Ah. Dá calor aqui, né? E depois disso, do nada, eles já tão na rua de novo. Onde ela começa a explicar que pra um humano virar vampiro, precisa que o humano esteja apaixonado pelo vampiro. E que o vampiro chupe o sangue da pessoa. E é aí que ele explica o problema dele. Sobre ter recusado a menina lá na escola e tudo mais. Por não entender nada de namoro. E aí, a mina simplesmente começa a voar. Falando que seria um desperdício ele parar de curtir as noites. E ele pode fazer isso até ficar satisfeito com o dia dele. Que não é uma maneira ruim de se viver. E assim, ele levanta e dá um gritão. Me transforma em vampiro, por favor. Fudeu. Peraí. Como eu te disse, você precisaria. Eu sei. Eu vou me apaixonar por você. Ah, para. É vergonhoso, vergonhoso. E aí, ela fala que não vai fazer nada pra ele se apaixonar por ela. E só vai continuar tomando o sangue dele porque é bom. Mas que se ele quiser se apaixonar, vai em frente. E aí, novamente, ela leva ele pra outro lugar. Pra cima de um prédio. Isso porque ela tem uma forma de deixar o sangue dele ainda mais gostoso. Fazendo ele aproveitar a noite. E como ela vai fazer isso? Dando um chutão nele na ponta do prédio. Ah, vou morrer. Não, não. A noite é pra diversão. Vamos nos divertir. E assim, eles saem voando pela cidade toda. De ponta cabeça e o caralho a quatro. Até que no já é cortado para o dia seguinte. A noite também. Onde, novamente, o Proto sai de casa no modo 007. E se encontra novamente com a Anazuma, a vampira. E ela fala que quer beber o sangue dele. E sem problemas nenhum, ele abre o pescoção pra ela dar aquela cafungada. Só que alguns momentos atrás, ela explicou que pra um vampiro beber sangue é basicamente a mesma coisa que copular. Sim, isso mesmo. Botar a salsicha no pão. Então, na hora que ele mostra o pescoço, a menina já fica como? Ei, por que você tá me mostrando isso? Se é um pervertido. Porra, bicho, me pegou de surpresa. Cobre isso daí, pô. Hã? Mas que merda tu tá falando? Só que, novamente, já é cortado pro dia seguinte. Porém, dessa vez, o Proto não consegue encontrar ela. Sai andando por aí e em vários lugares na madruga. Mas não consegue encontrar de jeito nenhum. Até que ele resolve voltar pra casa e é bem nesse momento que ela finalmente aparece. E ó? Que ionada! Eu procurei por você em toda a cidade! Ué, mal, eu tava vagando por aí, procurando alguma pessoa pra sugar o vermelhinho. Carada. O que você me chamou? E essa foi a pior coisa que ela resolve dizer pra ele. Afinal, no dia anterior, ela falou que pros vampiros, beber sangue é a mesma coisa que copular. Ou seja, ela tá vagando por aí, procurando gente pra copular. E isso não é algo muito bom de se dizer pra uma pessoa que tá tentando se apaixonar por você. Mas nesse momento, até que ele não fica muito nervoso e fala pra eles trocar contato de celular. Oh! Sempre que dizer isso, você tem o zap zap? Tenho não. Eu também não tenho não! Então por que perguntou? Só que ela fala que tem um celular na casa dela que daria pra usar. E assim eles vão até lá pra procurar o celular. Oh! Achei ele! Um celular! Um tijolo? Nokia? Só que aí o Prota fala pra ela levar quando sair de casa, mas ela recusa por ser grande demais. Vai entender, né? E dois segundos depois, a safada já deita na cama. E não só isso, ainda chama o Prota pra novamente dormir com ela. E é aí que a crise de ciúmes bate. Eles passam um tempo deitados até que ela não se segura mais. Ei, ei! Posso tomar o vermelhinho logo? Não. Hã? Por que não? Fala a ver se tu acha sangue de outra pessoa na rua. Sim, o Prota tá com ciúmes. E é aí que ela decide falar a verdade, que na real também tava procurando por ele. Só que não falou porque estava com vergonha. E meu amigo, em um segundo ele já tava todo aberto pra ela, deixando ela chupar o sangue dele. E assim, já passamos novamente para o dia seguinte. A noite, claro, porque esse anime só parece ter noite. Afinal, provavelmente a vampira morre no sol. Na verdade eu não sei, talvez. E novamente ele se lasca pra achar ela. Vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Até que finalmente encontra. Mas dessa vez ele não tá de mãos vazias. Dessa vez ele trouxe uma ferramenta que vai ajudar eles a se encontrarem mais rápido. Eu comprei essa coisa que vai ajudar a gente. Que merda é essa? Um Omnitrix? He he. Esse é um relógio transmissor de puço. Uou! Um relógio transmissor de puço! Isso aí! O que é um relógio transmissor de puço? E meu amigo, ela fica toda animada com o relógio, querendo brincar logo. Afinal, um relógio que vai ajudar eles a se comunicar um com o outro. Então ela pega o outro par do relógio e começa a brincadeira, se afastando do Prota. E sozinho no meio da rua, o Prota começa a ter uma pequena crise existencial. E estar sozinho não é triste. Aliás, que às vezes é mais triste estar perto de pessoas. Um verdadeiro otaku, eu diria. E que agora estar sozinho não é sobre querer ficar sozinho. Esse é um motivo. Entendeu, meu querido telespectador? Porque eu, sinceramente, mais ou menos. Mas enfim, ele finalmente decide chamar a vampira pelo relógio. E aí eles se divertem bastante conversando. De uma forma como ele nunca fez antes. Afinal, não tem amigos. Falando assim, até parece que somos namorados, não? Câmbio. Tá maluco? Desde quando se namora com comida? Câmbio. Você me chamou de comida? Câmbio. Opa, falei errado, pô. Câmbio. E do nada começa a trilha sonora do anime. Corta pra eles voando pela cidade. E meu amigo, aconselho a todos vocês a escutarem essa trilha sonora. Porque é realmente muito boa e calmante. No final das contas, eles voam até o lugar que o Prota menos se sente confortável. Na escola. Só que a noite faz tudo ficar mais gostoso, com um ambiente mais leve. Até mesmo a escola. E aí, do nada, enquanto eles estavam conversando, ela vai até ele e decide morder ele ali mesmo. Até na escola você fica com pulando, hein, safado? Que indecente. E aí, pra ficar mais próximo dela, o Prota resolve começar a chamar ela usando o Sam no nome. Que é algo meio de intimidade lá do Japão. Antes de eu me apaixonar, acho que a gente pode começar sendo amigos. Cala a boca, você nem tem amigo. Pô, que maldade. E assim, a noite chega ao fim. Com o Prota voltando pra casa. Só que nessa volta, acontece algo ainda mais surpreendente. Um outro relógio antigo que o Prota usa acaba tocando. Acontece que o Prota não tinha ideia de com quem estava ou onde estava esse outro par desse relógio. E é aí que aparece uma garota atrás dele, usando exatamente esse outro relógio. Esse relógio é tipo um rádio que as crianças brincam lá. O problema é que o Prota já conhece essa mina. E não tinha ideia de que ela tinha pego o relógio. O problema é que ela achou que foi ele mesmo que entregou o relógio pra ela. Quando, na real, ele só deixou em um lugar aleatório pra alguém pegar. Que calhou de ser exatamente a caixa de correio da mina. E do nada essa mina vem com um papo, dizendo que eles são amigos. Só que o Prota nem sabe direito o que é uma amizade. Quanto mais ser amigo de alguém. Só que aí ela explica a história de quando eles se conheceram na infância. Ei, vem brincar com a gente, Cochã. Não dá. Tô vendo um pá de formiga levando um cadáver morto de barata. E tem cadáver vivo? E assim, ela se junta pra ver as formigas carregando cadáveres mornos. E se torna um amigo. Simples, não? E voltando pra realidade, o Prota do nada pega no ombro da mina. E age como se ela realmente fosse amiga dele. Afinal, não se pode vacilar, né? E como já tava de manhã, ela vai pra escola. Mas eles marcam de se encontrar lá no dia seguinte novamente. E na volta pra casa, ele obviamente liga pra vampira pra contar as novidades. Bora, tem de fia. Ué, já tava quase no quinto sono, malandro. Azuna, tenho novidades. Desembucha, camarada. Parece que eu tenho um amigo. Toma, não me acordou pra isso. Tchau. Veja, é cortado para a noite seguinte. Na real, pro final da noite. Onde o Prota, você tava até indo embora da casa da vampira. Depois de ter sido chupado. Olha, não entende errado não. É só o sanguinho, tá? Pô, você tá indo embora cedão, hein? Cedão? Já são três e meia da manhã. Hum, então quer dizer que você só faz a sua parte e depois me abandona imediatamente, né? Mas só você que se beneficia com isso. Você vai ver outra mulher, né, caranhão? Tô ligada. É, sério? Claro que não, eu sou uma virjola virgem, o rei do chupineu virgem. E depois dessa, ele já sai no jato antes de não poder fazer mais perguntas. Isso pra se encontrar, claro, com a outra mina que diz ser amiga de infância dele. Então eles se encontram e param num parque pra tocar aquela ideia super produtiva. Tá frio hoje, né? É, tá frio. Mas mesmo sem conversa nenhuma, ela fala que é divertido ficar lá com ele. Onde ele mesmo já começa a achar que ela talvez esteja apaixonada por ele. Totalmente sem nexo, mas ok. Porém, antes dele chegar a uma conclusão, ele olha pra frente e vê uma sombra. A vampira seguiu ele. Ah, entendi, entendi. Agora entendi o que você estava fazendo nas minhas costas. Ela tá brava, ela tá brava mesmo. Merda, 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 merda. Que caranhão? Tá logo no rola rola com a novinha no beco do partilho essas horas. O que rola rola? Aquilo lá, pô. Aquilo o quê? Isso aí mesmo, pô. A vampira já chega lá falando que a relação dela com o Prota é puramente físico. Tanto que ela faz uma demonstração. Como? Pede pra ele levantar. Se agarra no moleque, cabom. Toma o vermelhinho. Isso mesmo, essa aí é a safada vergonhosa. Que antes tinha vergonha de fazer isso na rua por basicamente ser uma copulação de vampiros. E agora além de estar fazendo isso na rua, ainda tá logo na frente de outra pessoa. Ufa, gostosinho pra dedéu, hein? Que merda foi essa, pia? E sem receio nenhum, a Nazuna revela pra nova amiga do Prota que ela é uma vampira. E depois de saber da existência de um vampiro, logicamente como uma pessoa normal faria, a amiga do Prota vai com eles pra tomar uma cervejinha. Meu Deus, que anime louco. No caso, só o vampiro que vai de cerveja mesmo. Afinal, o Prota e a outra ainda são menores de idade. Por que você tá deixando ela beber seu sangue? Isso é algo normal? Aham, tem que doar sangue, né? Faz bem. Tá ligado, não? Não. E a amiga dele começa a fazer um monte de perguntas sobre o porquê ele não tá indo pra escola. Esse tem a ver com a vampira e tudo mais. Só que aí ele mete o bigué falando que não tava mais se divertindo. Até parece que escola é só pra se divertir, né? E aí, ela fala que acontece a mesma coisa com ela. Só que mesmo assim, eles precisam ir pra escola. Então ela pega na mão dele e pede pra ele ir pra escola junto com ela. Que é mais divertido com ele lá. Porém, antes dele responder, a vampira já muda o clima. Ah, interessante. Como é seu nome, garotinha? Eu sou um da Zuma, a Vampira Paz e Amor. Eu sou a Kira Sai, humana e depressiva. E também ainda não acredito que você é uma vampira. Eu também nem te perguntei, minha linda. Cavalo. Que ignorância na Zuma. Ignorância não. Debochada. E aí, meu amigo. Ela começa a interrogar a amiga do Prota, perguntando se ela é amiga dele. Porque ela nunca se contatou com ele em todo esse tempo. Ou porque ela nem tentou procurar ele. E depois desse monte de perguntas, ela nem espera a resposta. Só levanta aí. Tô indo embora. É? Na Zuna. Ela nem pagou a parte dela. E ela bebeu pra caramba. E assim, ele levanta, deixa o dinheiro na mesa pra mina pagar. E sai correndo atrás da Na Zuna. É... Você tá brava? Não. Tá sim. Já disse que eu não tô. Você tá brava sim. Eu não tô brava, pô. Cala a boca, seu pedaço de merda. Sabia, você tá mesmo... Volta aqui. Não vou perder você de vista. Merda, por que ela de vista? Mas ele não desiste. E sai por toda a cidade na busca dela com aquela música extremamente good vibes. Tocando de fundo. Até que ele tava subindo uma escada e cai de boca no chão. E já que tá na merda, resolve parar lá na ponte mesmo. Onde ele finalmente lembra que tem a merda do relógio que se comunica com a vampira. Ou seja, toda essa andada pra nada. Mas beleza. Ele chama e mesmo não esperando que ela responda, ela responde. E ele pede desculpas pra ela. Só que no caso, ele nem sabe o porquê está pedindo desculpa. Por isso, ele fala pra ela que nunca brigou com ninguém. Ou algo do tipo antes. Por isso, realmente não entende o porquê ela tá brava com ele. E que seria bom se ela pudesse falar o motivo pra ele. Pois ele quer fazer as pazes com ela. E nesse momento, a mina aparece de frente com ele na ponte. Veja a pergunta da lata. O porquê ele não respondeu a amiga dele quando ela chamou ele pra ir pra escola com ela. E esse é o motivo pela qual ela ficou assim, brava. Só que aí ele explica que não sabe como contar para uma amiga humana que ele quer também virar um vampiro. E por isso, não respondeu nada. Já que o plano dele é não ir pra escola exatamente pra se tornar um vampiro. E assim, eles finalmente fazem as pazes. E aí chega a melhor parte do episódio. Ela vê que a boca dele tá cheia de sangue. Pega ele no queixo e beija. Você disse amigo humano? Então quer dizer que você tem uma amiga vampira também? Tô vazando por hoje, companheiro. Valeu pelo sangue e amanhã tem mais. Pra mim. E assim, o dia acaba. Ou melhor, a noite acaba. E já vamos direto para a noite seguinte. Porque esse anime é só de noite, hein? E de novo, o Prota tá saindo de fininho de casa pra se encontrar com a vampira. Geralmente, ele demora pacas pra conseguir achar ela na rua. Porém, dessa vez, por algum motivo, ela fica no lugar mais óbvio possível. E ele consegue encontrar ela em questões de minutos. Só que tem um problema. O Prota tá com vergonha do dia anterior. Afinal, ela deu um beijão nele. E ele resolve dar mais umas voltas pela cidade pra não ter que falar com ela exatamente naquele momento. Pra pensar um pouquinho mais na vida. E assim, ele sai andando pela cidade pensando no porquê ela beijou ele. Afinal, né? Amigos normais não fazem isso. E no meio da rua, ele ainda acaba vendo um casal se beijando. E fica como? Na vergonha máxima. Só que aí ele para pra pensar que se ele beijou a Nazuma e agora tá se sentindo todo apaixonado. Então, isso quer dizer que ele já pode virar um vampiro. Ou seja, ele estaria apaixonado por ela. Até que, do nada, ela aparece por lá. Sim, ela encontra ele dessa vez. Corre! Fiquei no lugar mais óbvio pra tu me achar e tu não me achou. Nazuna? É. O momento não podia ser melhor. Estou pronto pra você. Cai de boca no pescoção do pai. Seu tarado, que indecência toda é essa? Quero que saiba que eu alcancei o meu objetivo. Se apaixonar por uma vampira. Como é que é? E assim, a vampira percebe a bobagem que ele tá falando. Mas, obviamente, não vai recusar o vermelhinho, né? E assim, ele vai indo até ela todo confiante. Ela se agarra e manda a golada final. Porra, mó delícia. Sou um vampiro agora? Claro que não. Tu é burra, é? É, meu amigo. Na real, ele não tá realmente apaixonado. É simplesmente aquelas paixonites leves. Só por ter sido beijado no dia anterior. Então, quando eu te beijei, só fiquei excitado mesmo? Isso aí, amigão. Curtiu o beijo? Quer outro, é? Que maldade. Esse foi o meu primeiro beijo. Que coincidência. Esse foi o meu primeiro também. É... Precisava fazer essa pose aí? Na real, ele pergunta se foi tudo bem ter o primeiro beijo com ele. E ela fala que tudo certo. Afinal, é coisa que amigos fazem. Só não sei aonde exatamente. No Brasil que não é. Nem no Japão. E assim, essa noite novamente acaba e já partimos para a próxima. Porém, dessa vez, na visão da amiga de infância do Prota. Onde ela tá levando uma rotina meio merda e por isso não tá conseguindo dormir. Por isso, logo no início da noite, ela resolve dar aquela voltona na rua. Igual o Prota faz. E falando no diabo, exatamente quando ela sai, os dois acabam se trombando. Akira, tá fazendo o que na rua essa hora, filha? Acabei de acordar. Acabou de acordar? Agora é meia-noite? Você não devia estar dormindo, não? Pra ter uma rotina boa? Ah, sim, claro. E você tá dormindo em vez de me perguntar porque eu tô acordada, né? Discordo. Mas por que você já tá de uniforme? Pra comprar droga, mano. Tô de uniforme pra comprar droga, né? Estudante paga meia, tá ligado, não? Ainda mais de artes cênicas. E foi aí nesse momento que o Prota para com o interrogatório e oferece pra Akira passar a madrugada com ele e a vampira. E não, gente. Não é esse tipo de convite que vocês estão pensando. Mano, eu sei que tipo de pessoas vocês são, mas não, não é isso. Quem dera, né? Mas, é... Ele literalmente tá com duas garotas jogando videogame na madrugada. E ainda por cima, tá perdendo o feio. Mas antes de tudo, só queria avisar que agora está ativo no canal o Seja Membro. Que infelizmente tá sendo uma necessidade, já que os vídeos não têm ido muito bem. Mas vocês estão ligados? O pai não desiste nunca e tudo vai melhorar. Mas se quiser dar aquele help, muito obrigado. Além do que você ainda vai ter vários benefícios, tendo o Seja Membro. Então dá uma bisoiada lá, meu mano. Valeu. Ô, mano, tem duas garotas lindas em uma casa de madrugada e tá jogando videogame. Claramente, eu faria o mesmo. Carai, mano, tu é muito ruim. É, você tá usando hack, aí é fácil. É um Playstation 1. Como vai ter hack nisso? Tá chitada. Se eu perdi, então você tá chitada. Quero revanche. Então, bora. Não, não, isso tá errado. A luz do sol bateu no meu olho e me atrapalhou. Mano, tá de noite. Ih, rapaz. Mas aí o Prota se conforma. Que nunca vai ganhar de uma vampira. Afinal, ela tem muito tempo livre pra ficar jogando videogame. E aí, a vampirona chama a Akira pra jogar uma partida também. E se ela ganhar, a Akira ganha um beijo dela. Doideira, né? Mas a Akira recusa. E explica que não tá afim de jogar valendo um beijo. Porque simplesmente não tá afim de beijar assim do nada. E até acha estranho. E aí, ela se toca que o Prota tava dando a vida pra ganhar da vampirona. E pergunta pra ela se ela tava apostando a mesma coisa com o Prota. E a vampira manda logo um sim com a cabeça. É o quê? Você disse que ia me dar outra coisa. Pois é, mas eu que ganhei. Vira aí que vem ferro. Nessa confusão toda, a vampira deixa escapar que eles se beijaram. E nem teve uma condição relacionada. Foi só um beijão mesmo. A Akira já manda real pro Prota. Falando que não tem nada a ver com ele e com quem ele se relaciona. Mas pra ela é difícil de entender. Por que ele está beijando um monstro obsceno? E essa menina aí tá até louca. Porque nós já até tomamos a vacina daquele vírus, né? Não tenho medo de morcego. A vampira logo fala que o Prota não gosta dela e nem nada do tipo. E muda de assunto, colocando um jogo tipo aqueles harem. Onde você é o protagonista e tem várias garotas que já começam gostando de você. Um jogo fácil de se conseguir. Fazer a garota se apaixonar. E dito e feito, o jogo mostra logo de cara as garotas se oferecendo pra ir pra escola com ele. E ele tem duas opções. Apertar o botão de ir. Ou escolher não ir pra escola no jogo. E ele aperta o de não ir. Por que você escolhe não ir pra escola? Sei lá, foi algo natural. Caralho, mano! Tô faltando a escola até no videogame, pelo amor! E mesmo ele escolhendo não ir pra escola no videogame, o jogo forçava ele a ir. Mas do nada, aparece outra garota no jogo. Esbarrando no personagem do Prota. Mesmo com a rua estando totalmente livre. Ai, meu Deus, esses jogos. Alguém sabe qual que é o nome do jogo? Meu cachorro pediu. É, meu amigo, essa aí tem uns balões gigantes. Se é que vocês me entendem. Que acabam chamando a atenção do... Não, não é do Prota. É da vampira. E aí ela enche o saco do Prota perguntando se aquele era o tipo de garota que atrai ele. Claro que não. Mas falando sério, isso nem importa. O que importa numa garota pra mim é se ela curte os vídeos do Kefichon. Vai morrer, virgem. E aí a Kira fica aliviada em ouvir que o Prota nunca ia ter uma namorada. Mas ela fica mesmo aliviada, sabendo que ele não mudou nesse aspecto. Ela pensava que ele tava fazendo alguma safadeza, algo superficial nas madrugadas com a vampira. Mas ela já até viu que é algo bem de boa e tranquilo, como só jogar videogame. Até a vampira avisa que são 4 horas da manhã e tá na hora deles dormirem logo. Afinal, ela quer chupar um sanguinho e tirar aquele cochilo. Tá, beleza, vou salvar o game aqui. Tranquilo, nós voltamos a jogar quando acordar. Agora bora de chup-chups. Que isso, menina? E aí? A Kira fica assustada, sabendo que eles dormem juntos. Mas o Prota explica que eles não fazem nada de indecente. Uma garota e um garoto juntos na cama já é algo bem decente, por sinal. Mas até aí tudo bem. A vampira fala que hoje é diferente. Até porque vai ser um rapaz, menina e menina na cama juntos. Eu nunca! Não, 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 não! Vocês não vão conseguir me levar pra cama, não! Eu! Como caralho eu tô na cama? É isso aí, meus consagrados. A amiga do Prota tá deitada na cama com ele. E com a vampirona safada. Mas obviamente não tá rolando nada. E nem vai rolar. Aliás, só essa frasezinha que a Kira manda. Não é um pouco apertado? É estranho. Você sempre pergunta isso quando deita na cama com alguém? Calma aí que eu sou virce, gente! Ninguém falou contigo, virge! E aí a Kira já manda logo o papo reto. Que vai embora. Na escola de madrugada mesmo. Mas o Prota fica preocupado, porque tá bem tarde. E além disso, tá chovendo lá fora. E a vampirona não tem guarda-chuva. Sei lá, guarda-chuva pra quê, né? Não combina. Um guarda-sol até talvez que seja útil, né? Mas também pode ser que não proteja tudo. Por que eu tô nesse assunto mesmo? Vamos focar no que importa. Mentira, vamos nada. Lá fora, a chuva tá forte pra caralho. E a Kira tá isolada, toda depressiva. Só ouvindo chup-chup da vampira no Prota. E o Prota todo traumatizado, porque foi sugado na frente da amiga de infância. Olha, isso daqui dá um título bem legal, né? Voltando, eles se sentam e conversam sobre o porquê o Prota querer ter seu sangue sugado pela vampira. Até porque o motivo da vampira querer sucar sangue dele é bem óbvio, né? Tipo, vampira, sangue... Vocês estão ligados, né? Comida. Tipo você comer o seu ovinho com arroz e feijão, que delícia. Eu tenho um motivo muito razoável pra deixá-lo açugar meu sangue. Porque um dia eu vou virar um vampiro. É isso aí. Talvez. Isso aí. Pera, o quê? Talvez? O quê? O quê? Disse nada, rapaz. Eu ouvi. Tu disse talvez. Eu vi bem o que você falou. Eu não falei nada. Coisa na tua cabeça. Essa juventude inventa cada coisa. Tu falou talvez. Eu tenho certeza disso. Não se faz de sonsa, não. Luísa sonsa, eu até corto. Mas meu lance é rock, tá ligado? Mas que filha da puta. E aí, Akira fica até feliz do Prata pensar em ser algo no futuro. Melhor que eu, quando eu tinha 15 anos e pensava em ser youtuber. E hoje eu sou youtuber. Ai, meu Deus. Mas a pergunta que não quer calar. Se ele tá sendo mordido todo dia por ela, por que ele ainda não virou vampiro? Porque se você assistiu meus últimos dois vídeos, você tá ligado no porquê. Pra me tornar vampiro, eu só preciso me apaixonar por ela. Ah, tá. Faz sentido. Sério? Só isso? Que reação badaras. Achei que você ia ficar com ciúmes. Tá maluco? Enquanto o Prata fala isso, a vampira tá cheia de vergonha. Se jogando de um lado pro outro na cama. E ela fica até sem graça quando fala de romance. E a Akira pergunta o porquê dela falar de tanta sacanagem. E fica sem graça quando o assunto é simplesmente um romancinho. Mas a vampira muda de assunto e manda geral ir dormir. Como se fosse fácil assim. O anime literalmente sobre a dificuldade deles em dormirem. Ei. Você tá dormindo? Já tava, mas alguém me acordou, né? O que que foi? Ah, é que você esqueceu do remédio pra dormir. Filha da puta! E aí, a Akira conversa com o Prata e fala que apoia ele. Mesmo ele querendo ser um vampiro. E ela acredita que vai manter só amizade com ele. Afinal, ele tá sendo amigo de uma vampira e tá tudo bem. Mas como sempre, a Akira já manda um. Mas quando for vampiro não vai fazer um mal estudar um pouquinho, né? É, meus amigos, a mina é obcecada por escola. E o Prata, como sempre, nem aí pra nada. Manda um boa noite pra ela. E ela responde... E por mais incrível que pareça, eles conseguem ir dormir. Olha que fofinhos. Ah, que era o som? Meu Deus, tô atrasada! Cadê a meia? Por que eu tô dormindo sem meia? Aliás, por que eu dormi aqui? Tá de manhã, pode ir embora, que aqui não é a casa da mãe Joana não, hein? Cala boca, desgraça! Eu tô indo embora! Eu tô não. Tô não? O que é desgraça? Eu falei que eu tô indo embora. Eu não tô. Pode deixar regado. E no final das contas, a Akira sai da casa da vampira, satisfeita por dormir muito bem uma noite. E mesmo atrasada, fica feliz por conseguir dormir bem. Mas é isso. Valeu por me assistir e adiós.